Toda atuação que a gente faz, seja ela para day trade, swing trade, position trade, tem pessoas que atuam só no day trade, tem pessoas que atuam só no swing, tem pessoas que atuam em todos, tem pessoas que fazem sua opção no day trade, opção no swing. Então, sim, as alternativas de oportunidade com o mercado são inúmeras. Cada um tem sua forma de explorar essa oportunidade, esse tipo de operação e a operação que está aparecendo para ele ali, a oportunidade que ele está vendo. Só que para poder ter, vamos dizer assim, para agir de forma adequada, a conversa de com quanto eu vou entrar, quanto eu vou usar, quanto eu vou comprar, ela acontece antes dessa oportunidade. Porque quando você vai chegar aqui no mercado para poder identificar uma oportunidade de negociação, você no mínimo tem que já estar com o financeiro pronto para isso. Então, assim, quando a pergunta ou a dúvida, em determinado momento, você fala assim, olha, será que eu posso exercer ou não em uma situação como essa? Se existe essa incógnita, essa dúvida, significa que ou você entrou sem saber, o que ele estava fazendo lá no começo, na operação, ou você não está com o financeiro pronto para isso. Porque às vezes você até já tem isso, essa dinâmica de atuação já contigo, mas às vezes o capital também está alocado com outro. Às vezes, enfim, você desestrutura o seu financeiro por conta disso. Lógico que, como eu falei, a gente está falando com... Eu não sei quem está aí, eu conheço alguns, e desses alguns que eu conheço, eu sei que tem gente que tem desde 5 mil reais para poder fazer negociação, de gente que tem 12 milhões só para poder fazer negociação. Então, assim, são circunstâncias sem circunstâncias. Então, tem gente que consegue ir lá e comprar, numa operação normal, 200 opções, e tem gente que vai lá, numa operação normal, vai lá e vai comprar 500 mil opções. Entendeu? Então, tudo isso é importante ser analisado antes mesmo de você sentar aqui e falar, deixa eu ver essas opções. A parte financeira, da forma com que a gente passa, caso você ainda não conheça, sentou para operar, significa que você já está com tudo pronto. Você não tem que pensar em conta de dinheiro, quantidade, stop, limite de perda, objetivo, nem nada disso. Você já está tudo desenhado. Quando você senta aqui, você tem que pensar em o quê? Identificar boas oportunidades de negociação. Peso do capital não tem espaço na hora de atuar, porque isso vai interferir no processo de tomar decisão e tende a fazer você cometer erro na hora de tomar uma decisão de fazer um trade ou de fazer algum investimento. Então, conversa sobre financeiro, capital, isso ou aquilo, isso tudo já é visto antes. Isso tudo já é visto antes quando você senta para, de fato, atuar nesse mercado, que seja opção, seja com outro. Então, não existe dúvida com relação a quantidades e tamanho de dinheiro, por exemplo, tamanho de carteira. Você já tem isso pronto. Então, quando eu entro numa opção, agindo da forma correta, porque isso aqui não é brincadeira, eu não tenho, ah, meu Deus, agora eu tenho que desembolsar 150 mil reais. Ou, ah, meu Deus, agora eu tenho que entregar uma ação porque eu acabei passando vendido. Então, não tem isso. Então, assim, é de alto risco, assim como qualquer outro produto, outro tipo de negociação do mercado, tem seu risco, já está intrínseco ao negócio. Isso não é brincadeira, não é oba-oba e não tem espaço para poder tentar a sorte. Lógico que, como você está do mercado, você não conta com a sorte, mas, porque não é nem questão de você chamar de sorte, mas é você estar no momento certo, na hora certa, do jeito certo. Então, está passivo de coisas boas acontecerem e de coisas ruins acontecerem também. Para as coisas ruins, a gente já tem um remédio, alguns remédios, que é o quê? Trabalhar com o limite de perda já pré-estipulado, não fugir desse limite de perda e também evitar circunstâncias em que você pode se encontrar em um momento desconfortável, que é o quê? Regra de mercado. Qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Não existe uma ação que já tenha subido demais e não existe uma ação que já tenha caído demais. Qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento, independente do produto que seja. Todo mundo está aqui legal, está todo mundo conversando, está tudo muito bem. Mercado, todo mundo tem gente aí que está comprado em swing trade, em ações, em opções e tudo mais. Alguém pode experimentar, pode explodir uma estação da Petrobras, pode estourar a autobarragem da Vale, alguém pode dar um tiro no Bolsonaro, pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento. Não tem como ter controle disso. Pode ter uma notícia internacional que vai impactar pesadamente aqui também. Então, assim, o que a gente faz é o quê? Apesar da gente já estar em um mercado de alto risco, não faz muito sentido eu ficar me expondo a um risco também desnecessário. Falar sobre essa questão do produto, do que é o produto, algumas coisinhas, alguns dos detalhes. Às vezes a gente até dá meio que uma travada, porque é um negócio que às vezes você está tão acostumado a lidar de um jeito específico, porque quando às vezes você vai falar de um outro ponto, que às vezes você não está acostumado, às vezes você dá uma emperrada. Mas é justamente por conta disso, porque existem algumas circunstâncias que às vezes não vale a pena você se colocar. Então, eu já estou lidando com um alto risco, eu não preciso me expor ainda mais ao risco. Isso não só com relação a operações de opção, mas isso também vale para quem faz day trade, para quem faz swing trade em ações, para qualquer outro tipo de pronegociação. Com opção não acontece tanto, vamos dizer assim, porque a quantidade de pessoas atuando em opção é menor quando comparado com o contrato futuro de mini-contrato, por exemplo, seja índice de dólar. A quantidade é bem menor. Mas a gente vê as mesmas coisas. Então, assim, a pessoa às vezes ela está... A gente já está lidando com o mercado difícil, porque às vezes a pessoa ainda nem domina aquilo, ela não é profissional, ela não pode chegar aqui, bater no peito e falar assim, olha, está aqui, cinco anos lucrativo, qualquer um que me colocar aí com a grana na mão, eu vou gerar lucro. Por quê? Porque eu sou uma máquina de gerar lucro. São muito poucos que você consegue fazer isso, principalmente no day trade. Não sei se o day trade é mais tranquilo, mas o day trade é um pouco mais pesado, principalmente se tratando de mini-contrato. Então, se a pessoa não é... Ela está em fase de aperfeiçoamento, está em fase de aprendizado, está em fase de sair ou do prejuízo para o 0 a 0, depois do 0 a 0 para o lucro, ou está travado no 0 a 0 para ir para o lucro, é a mesma lógica. Para que eu vou me colocar na situação mais difícil do que o mercado já é? Então, tentar buscar o caminho mais fácil, tentar buscar o tranquilo mais tranquilo, tentar buscar o caminho mais orgânico. Porque quando a gente está pensando em investimento, pensando em trade, a gente não está pensando em um negócio para poder sentar aqui e fazer durante 5 minutos, 15 minutos. A gente está pensando em seguir para poder dar longevidade a ele. E se você senta para poder tomar uma decisão do mercado e o coração ainda bate forte, a mãozinha treme, você está errado. Porque provavelmente você está em uma situação em que você está expondo demais ao risco, provavelmente, ou você não tem certeza do que está fazendo. E se eu pego e faço isso uma vez, vamos colocar assim, é muito perigoso, muito, muito, muito perigoso. Mas vamos colocar que você está usando o limite de perda. Se você está com o limite de perda, vamos supor assim, se você está passando um calor ali, vamos supor que pelo menos, 2 males o menor, porque batendo no seu stop, no seu limite de perda, você saiu da operação, acabou, beleza. Mas mesmo com o stop, se você ainda está um pouco, meio abalado, você sai um pouco do seu centro ou alguma coisa no processo de tomar a decisão daquele trade, significa que alguma coisa está errada. Porque não faz sentido você estar fazendo aquilo todo dia, você já poder chegar e se considerar e falar assim, olha, minha profissão é essa, eu faço isso. Ou que nem seja de profissão, porque eu também não estou tendo esse cublismo de falar que é trader, que é investidor, é nada. Cara, todo mundo está no mercado para poder fazer grana. Pronto. Então, o título que é dado a isso, para mim, tanto faz. Então, a questão de, se isso está sendo impactante demais, isso em você na hora de atuar ainda, independente do tipo de operação, alguma coisa está errada, alguma coisa está desalinhada. Tem que chegar ao ponto, lembra que eu não estou digitando regra, mas vamos colocar que sim, tem que chegar a um ponto em que é meio que indiferente, porque aquilo já faz parte do seu dia. Aí entra outros poréns, porque aí a gente já pode depois, caso sobre um tempo, a gente falar um pouco de estatística, e tudo mais, porque tem aquela questão da pessoa também que já todo dia ela só entra para perder, então já faz parte dela perder. Isso aí também é um problema grave também. Mas vamos voltar aqui para as opções. Tá, então tem uma opção call, PTRG254, com strike dela a R$25,96. Então, eu estou colocando aqui um exemplo de uma operação feita, então eu estou colocando a relação do preço da ação no dia da entrada, do dia da compra, entrada no caso é compra, o preço da entrada, no caso a compra da opção, o preço do stop, que é o limite de perda da opção, e a referência dela na ação, e o alvo da ação, e também, naturalmente, a referência desse alvo, ou seja, do objetivo dessa operação, na opção em si. Então, nesse caso, por exemplo, se eu fosse fazer essa operação em Petrobras, eu utilizaria R$8.000, para poder fazer essa operação. Se eu tivesse feito essa operação em Petrobras, eu teria gasto R$8.000, não estou embutindo custos, nem nada, vou falar de custos daqui a pouco. Então, se eu tivesse feito em a nação, teria comprado ela a R$26,22, e dando tudo certo, meu alvo dessa operação, meu objetivo com ela, era um lucro de R$774, limite de perda máximo R$190, com R$8.000 alocado ali. Fazendo essa mesma operação, na opção, o capital que eu utilizaria seria R$1.020, o meu limite máximo seria R$205, e o meu objetivo ali seria R$618. Se você pegar e falar assim, olha, eu não estou vendo muita lógica, estou até um pouco, às vezes, com alguns centavos um pouco a mais, um limite de perda, e também estou colocando, ganhando até mesmo um pouco na opção, só que olha a quantidade, só qual capital que você está alocando nessa operação. Olha a diferença do capital dela. Olha a representatividade desse resultado, comparando o que você colocou na ação, e o que você colocou na opção para essa compra. Então, eu tenho R$618 de resultado para R$1.000, e no outro tenho R$774 para R$8.000. As quantidades naturalmente mudam, porque ele está sendo equiparado pelo tamanho da perda. E do lado esquerdo, a gente tem o gráfico. Isso aqui é muito legal também, porque a gente está vendo que é uma opção que tem negociação legal, você vê que não tem ranhuras no gráfico, não tem muitos pontos quebrados. a similaridade com o gráfico da ação é quase a mesma, são quase gráficos idênticos, diferença de um ponto ou outro, quando tem, por exemplo, no caso do gap, de abertura. Então, nesse caso, é simulando. A entrada da compra seria na seta verde, no mesmo dia, no mesmo horário, e isso fazendo a operação a seco. Isso aqui é fazendo a operação a seco. Então, eu estou comprando a opção independente do exercício. Exatamente. Então, fazendo essa negociação a seco, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a compra no mesmo dia na seta verde e também estou saindo no mesmo dia na seta vermelha. Então, seria a comparação fazendo essa operação na ação ou na opção. Então, se eu tenho dentro da minha carteira as duas alternativas, ou seja, eu tenho o capital alocado tanto para fazer operações em ações quanto para fazer em opções, então, eu tenho a opção aí de utilizar 8 mil reais para poder fazer a negociação na ação ou mil reais na opção ou talvez até nas duas. No caso, você vai estar praticamente quase que fazendo o mesmo trade. Aqui é a mesma coisa, só que aqui eu coloquei um exemplo utilizando o Renko. Aqui, nesse caso, é o gráfico Renko para poder fazer a operação. Eu utilizo o Renko geralmente para poder fazer a administração do trade. E na opção, normalmente, eu faço no candle porque o Renko ele é um tipo de gráfico que ele é formado a partir da movimentação do preço. Então, nesse gráfico aqui, ele é formado preço e tempo. Então, nesse caso, é um de 60 minutos. No gráfico de cima, a cada 60 minutos, uma vela nova, uma vela se fecha, outra abre. No caso do gráfico Renko, ele ser formado a partir da só pela movimentação do preço e não pela duração e não pelo tempo. Beleza? E aí, a gente tem aqui agora uma equiparação do capital. Lembra aí da opção questão do preço? Porque o que impacta, principalmente na questão do tamanho da perda, do limite de perda da opção, é por conta do preço dela. Também, né? Então, aqui eu vou fazer uma equiparação do capital. Antes, eu tinha colocado 8 mil para 1 mil reais na opção. Aqui eu estou colocando 8 mil na ação e 8 mil na opção. Olha o meu limite de perda. Não olha isso aqui, não. Olha primeiro isso aqui. O mais importante é o limite de perda. Antes de qualquer ideia de ganho, o mais importante é analisar o tamanho do risco, né? Do que você pode perder com a operação. Então, essa seria fazendo uma equiparação utilizando o mesmo capital. Se eu for fazer uma operação até mesmo de day trade em dólar, por exemplo, ou índice. Ah, o meu estoque como operação de... Lembrando que, como eu falei, é feito todo um planejamento financeiro para isso. Então, eu só estou fazendo uma comparação só para poder às vezes até ajudar a pessoa que às vezes está batendo às vezes um pouco de cabeça no day trade para poder abrir um pouco a mente e perceber que, olha, tem mais coisa no mundo aí. Entendeu? Que às vezes eu posso trabalhar um pouco até com um capital um pouco mais baixo porque normalmente os mini contratos tendem a ser mais atrativos por conta do tamanho do tanto de capital que você precisa para poder atuar com eles. Opção. Vamos colocar que é quase que a mesma coisa ou até mais barato dependendo das circunstâncias. Bem, mais barato hoje é mais difícil porque hoje o índice está, né? Depende da marcha que tiver. Mas aqui o equiparação aqui é o quê? O meu stop na operação é R$200, R$220, R$230. Ou seja, mais do que R$200 nessa operação eu não vou perder porque o meu limite de perda está ali. Eu vou sair. Pode ter uma diferença ou outra mas o meu objetivo é sair ali caso dê tudo errado. Então, para essa limite de perda eu estou trabalhando com uma ideia de alvo superior a ele naturalmente para poder ter uma possibilidade de ganho maior do que a minha disponibilidade a risco ali. Do que o maior ganho do que o que eu teria de perda. Então, nesse caso eu estou com R$225 de stop igualando o que seria mais ou menos o preço do que eu teria na ação e tendo um resultado diferente ali aumentando acho que mudou um pouco o preço da entrada comparado ao primeiro exemplo. E o que força essas opções teriam um stop um pouco maior operando a seco e também ao mesmo tempo possibilita ter um lucro maior quando comparado com a ação é o preço da opção. Fui bem tranquilo nos exemplos para poder pegar uma opção assim, olha, a R$2,20 R$2,70 R$1,70 R$1,70 vendendo a R$3 então é um preço que não dá tanta diferença não chegou a dobrar a triplicar de valor mas a opção tem em mente que assim você pode lidar com a opção em que você vai estar comprando ela, por exemplo a R$0,50 e eu não vou nem dizer o que pode acontecer mas você está na sua tela uma opção que chegou a R$3,30 entendeu? Então é algo que você pode comprar R$10, R$5, R$20, R$50 R$1, R$2 que pode chegar a R$3, R$30 R$4, R$50 R$7, R$10, R$15 R$10, R$15 não conte com R$15 porque isso é só quando de fato dá alguma tragédia braba mesmo mas é como eu falei a opção trabalha com expectativa e quanto maior um acontecimento que não estava esperado dependendo de proporção gigantesca de proporção gigantesca acontece ou seja alguma coisa não esperada acontece essa perspectiva muda então algo que até então não valia nada pode passar a valer muita coisa é aí que a gente tem as opções a explosão de opções então efeitos políticos a gente teve inúmeros nem vou entrar no assunto mas inúmeros efeitos políticos coisas muito boas que acontecem que às vezes não estava esperando internamente externamente ou coisas muito ruins que acontecem também e de forma inesperada que também podem gerar uma explosão maluca eu utilizo bastante esse exemplo acho que eu tenho até que mudar ele que é o que aconteceu em Brumadinho com a Vale então tem as opções que valorizaram 22 mil por cento em um dia então por quê? porque algo que ninguém esperava algo que ninguém imaginava uma opção sai de 5, 6, 7 centavos e vai para 4 reais 5 reais 6 reais 7 reais por quê? porque era a opção que estava com strike longe pra caramba só que como aconteceu a tragédia o preço de Petrobras desabou e aí uma opção que estava lá sem expectativa nenhuma porque o strike estava muito distante acabou que se tornou até lucrativa ter essa opção então aí acontece a compra 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 e joga o preço dela lá pra cima então é aquilo que eu falei você está num mercado em que você não está ali todo dia trabalhando atuando todo dia não precisa ser necessariamente todo dia mas você está ali trabalhando não para que isso aconteça isso é vamos dizer assim caso um evento em explosão absurda de uma opção e caso você esteja comprado em alguma opção as duas situações se casem é algo que está passivo de acontecer você não está ali pra isso mas caso aconteça se uma oportunidade tiver não faz sentido não não aproveitar essa oportunidade pra atuar a gente trabalha com análise gráfica e análise de fluxo então eu tenho duas circunstâncias uma é o que está acontecendo na ação que a ação já pode estar me sinalizando ou não então se eu por exemplo eu estou comprado então vamos supor que eu estou comprado nessa operação aqui já fiz a compra da opção e estou seguindo isso que você está vendo na tela aí é uma regra de coloração que a gente tem aqui pra poder sinalizar fluxo naquele momento ali então nesse caso como eu estou praticamente operando a partir do movimento da ação o que eu levo em conta é o movimento fluxo da ação então eu praticamente ignoro o que está acontecendo na opção ali estou vendo o que está acontecendo na ação e aí na administração desse trade eu estou administrando pelo preço da opção por quê? porque se eu tiver lucro prejuízo vai ser ali mas eu também estou levando em consideração o que está acontecendo na ação então por exemplo nesse caso eu estou comprado e estou vendo que a compra a força de compra está acabando está acabando está acabando está diminuindo e começa a se prevalecer mais venda então começa a entrar mais venda 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 o que acontece na opção até então não aconteceu nada só um indício dependendo se eu vou e protejo mais a minha operação a análise está no gráfico da ação tchau